Queremos agradecer ao professor Lima pela oportunidade que ele nos deu de trazer essa exposição para a nossa escola. Foi de grande importância, né? Porque, através da conscientização dos alunos em relação à preservação do nosso patrimônio histórico, cultural, como sendo um bem de todos, a relevância do conhecimento em relação às nossas origens, né? E também como mostrar a facilidade de assimilação em relação aos conteúdos discutidos em sala de aula através da arte. O professor Lima está de parabéns pelos trabalhos obtidos, né? E também acredito que pela descoberta de talentos da nossa escola, né? Pelo estímulo que foi dado e pela sua prática que foi muito coerente dentro do contexto, que estimulou muito a participação dos nossos alunos. Espero que retorne outras vezes para dar outras oportunidades a outros que precisam. Muito obrigada. Excelente!